1, 2, 3 1, 2, 3 Ouvi dizer que o Mississippi um dia desagou na Bahia Ao som do blues nos meus ouvidos, como uma onda de euforia Logo entendi que o recado era pra sempre minha vida Se houve pedras no caminho, nenhuma teve doce compasso Na melodia dos meus heróis busquei a direção dos meus passos E dividi toda alegria com os meus amigos nesse abraço Se houve pedras no caminho, nenhuma teve doce compasso E dividi toda alegria com os meus irmãos E dividi toda alegria com os meus irmãos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como a onda de euforia Eu entendi que o recado Era pra sempre Menino e a vida Eu entendi que o recado Se houve pedras No caminho Nenhuma teve doze compassos Na melodia Dos meus heróis Busquei a direção Dos meus passos E dividi toda alegria Com os meus amigos Neste abraço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.